Música Mais um grandioso comício na campanha do Marcelo Coelho A campanha que mostra grandes propostas para o município de Goiatuba E a população, o prefeito compareceu mais uma vez Graças a Deus, Christian É um dia muito especial para nós, estar aqui nesse bairro Recebendo tanta gente, tantos amigos, pessoas que moram aqui E a gente está podendo dar o nosso recado Nós estamos aí há menos de 30 e poucos dias das eleições E a gente poder ter oportunidade de estar recebendo as pessoas com tanto carinho E poder mandar mensagem para elas também Relembrar do que foi feito E também mostrar o que a gente pretende fazer nos próximos 4 anos Para toda a população de Goiatuba Marinaldo, é uma campanha liderando as pesquisas aqui no município Olha, para nós, nós temos consciência disso Que nós estamos liderando essa pesquisa O povo quer Marcelo Coelho O povo quer a volta do Marcelo Coelho Todos os bairros que nós andamos Nós sentimos esse sentimento do povo De receber muito receptivo Receber a gente com carinho E pedindo a volta do Marcelo Nós estamos bem tranquilos O trabalho está bem feito Nós temos conversado com a população Pedido esse apoio Pedido esse voto E ele está retribuindo para nós Que vai dar essa oportunidade para nós Marcelo, a mensagem da população de Goiatuba Mícios É uma oportunidade que a gente tem E está mostrando o que a gente pretende Para 2025 Uma cidade próspera Uma cidade com comércio aquecido A gente vai em busca do emprego A gente quer uma saúde de ponta De qualidade para a população de Goiatuba A gente quer investir nas escolas A gente quer uma educação renovada A gente vai estar olhando no social Para os que mais necessitam de atendimento Da prefeitura Nós estamos entrando nessa campanha Cheia de energia E eu tenho certeza que toda a nossa energia Vai ser transformada em benefícios A todo cidadão de Goiatuba Obrigado